Hoje estamos em uma atividade aí com a niveladorinha, né? É... Primeira operação hoje, depois de ter instalado o pistão e os contrapes aí nela, tá? No primeiro link da descrição tem completinho aí o vídeo da instalação, tanto do pistão, suporte do contrapes, como se agrega, como se retira, né? E... Ficou show, rapaz. Eu fiz um testezinho, fiz um quadro ali embaixo, esperando o capiaçu. Gostei bastante e tô rematando aqui agora o quadro. O talhão terminou ali. Então aqui, ó, vai dar bastante manobra. Eu vou deixar o foco pra vocês verem a operação aí que abre e fecha. Vocês vão ver o raio de giro do trator vai ficar bem curto agora, mesmo que você... É... Na aterrarada, né? É... É... Gradezinha, niveladora de arrafo, trator... É... Girico, simples. É... Enterrarada, o bicho fica querendo enqueixar, né? Vocês vão ver agora que o próximo trabalho é show de bola, tá? Na questão de peso, pessoal, ele é removível, né? Se for tampar uma semente, é só retirar facilmente aí, tá? Eu vou estar acolpando a câmera aqui. Eu vou estar acolpando a câmera aqui. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Agora vai firme com ela Você percebe que em algum lugar ele quer tremer o rastro Com o peso Ela ficou ultrapassando os mil quilos Em si a niveladora tem Seiscentos e poucos quilos Se não para a memória E a gente agregou mais quatrocentos e quinte quilos Então ultrapassou os mil quilos É que ficou chique agora Agora é ir lá Desingatar ela Tem um jardim aqui pessoal Bastãozinho né Mas aqui a distância é pouca Pessoal qualquer sugestão aí Pode estar deixando nos comentários Beleza Forte abraço a todos e até a próxima